Meu nome é Rafaela, eu tenho 19 anos e eu sou muito fã do Palmo Militar. Eu tenho muita vontade de reconhecer ele, admiro muito a vontade dele decorrer a tradução dele, dele ser a pessoa que ele é. Então, eu me identifico muito com algumas coisas que ele faz e eu tenho certeza que se eu visse ele, eu ia ser a pessoa mais feliz do mundo. E Jesus Luz também é uma pessoa incrível, tanto na carreira profissional de modelo e ator, quanto na de DJ. Então, é por isso que eu mereci o Iacomaria e conhecer ele especialmente. Então, eu vou deixar o Iacomaria e conhecer o Iacomaria.